A Coopeder, cooperativa de consumo dos servidores do DRMG Limitada, está ainda mais moderna e estruturada para todos os servidores públicos e estaduais se associarem e terem orgulho. Na Coopeder, são vários os benefícios. Seja você também um de nossos cooperados. Para mais informações, acesse o nosso site ou entre em contato pelo telefone. Coopeder. Unidos somos mais fortes. Coopeder.